A abordagem aconteceu na Marabá Pioneira, no centro comercial, logo pela manhã, por volta de 8h30. De acordo com os agentes de trânsito, eles perceberam o motorista embriagado quando ele dirigia fazendo zigue-zague no meio da avenida Antônio Maia. Foi preciso interceptar o veículo com a ajuda da polícia militar. Havia três rapazes dentro do carro. O motorista foi identificado como Runielto Rafael Azevedo. Ele mal conseguia sair do veículo para a revista. Ele vinha com sintoma de embriaguez, pela maneira como ele conduziu o veículo em via pública, chegando quase a atropelar o pessoal e ocasiando eminência de acidente contra os outros veículos. Então a gente foi acionado através de denúncia e a gente tentou prender ele aqui na entrada da Marabá Pioneira. Ele conseguiu o evadir-se do local, fazendo zigue-zague na via. A gente conseguiu deter ele aqui no semáforo agora e solicitamos o apoio da polícia militar. Deve ter pedido o nosso apoio aí, né? Vamos conduzir para a delegacia. O motorista foi apresentado na seccional de polícia civil e ficou de seu ouvido pelo delegado de plantão para os procedimentos. A gente nota que tem sintoma, né? Não posso confirmar, né? Mas lá na delegacia o delegado vai tomar as providências.